Música Sef Centro Saúde Baguia, Juliana da Costa informa Durante o Centro Saúde Baguia, no posto Saúde Cira, a sua dificuldade barra, e o Conabai Moro Cláia, onde resulta paciente balo, tem que ir lá com vida. O impacto durante 100 filas, a gente se refiere, os colegas de gente, tem que ir lá antibiótico, então eu me referi, depois todos os filhos, eles mataram. Depois a gente dificultou a ambulância, então durante a semana, eu me referi, o Centro Saúde Baguia, Mós, Pessoal Saúde Cira, obrigado tem que usar sala ida, bar programa HAT, tambem espaço limitado. Como fatim, lá ia, então a minha dadao, a minha programação, a minha quarta ida, pode atender, problema fatim, depois a minha fatim, a minha imunização, nutrição, promoção, AMCI, e a nossa programação, porque a minha dadao é fatimida. O paciente não se transferiu para o Horex Bacuau, Bessic Tolu Nolu, o número 1, não se enxate a convida. O que é o Centro Saúde Baguia, Mós, não se resiste a Ásia, o Centro Saúde Refere, Mag Ispa, Hamuto Kriju Ruaresin, a maioria da barra Xira, o idade menos, o Sistina Lima. Laura Xavier, Lamberto da Silva, Giamen.